Fique por dentro do jogo, torcedor. Nesta quarta-feira, às 9h50 da noite, o Atlético enfrenta o Flamengo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. A pita, Paulo César Oliveira, de São Paulo, auxiliado por Eric Bandeira, de Pernambuco, e Vicente Romano Neto, também paulista. Na última rodada, o Galo perdeu para o Atlético Goianiense. Já o Urubu empatou com o Botafogo. Confira agora os números deste confronto no Campeonato Brasileiro e os gols do último jogo em Minas Gerais. São 47 jogos pelo Brasileirão, 18 vitórias do Galo, 11 empates e 18 derrotas. O Atlético marcou 67 gols e sofreu 30. A última partida em território mineiro foi ano passado, dia 13 de novembro. Obina abriu o placar para o Galo. Renan Oliveira fez o segundo. Diego Tardelli ampliou neste golaço. Renan Oliveira fez também o quarto. E Marquinhos descontou para os cariocas. Final Galo 4, Flamengo 1.